Tô morrendo de saudades Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonas? Hum, o que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Por amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Liga outra vez Que não chegou ao fim Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor Pelo amor Pelo amor Aquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim